Música Galera, mostrar pra vocês bem de perto a realidade É, você vê uma coisa na televisão, mas a gente que tá pessoalmente aqui A gente vê que é totalmente diferente, galera É de arrepiar, a gente que tem coração, a gente que tem família É, casos, olha isso Olha a ponta da van lá, galera Às vezes é o carro que usava, molhava, ganha pão Aí assim, pra tua galera, por que a gente tá salvando, não para de salvar a gente Você vê ali, ó, a gente tinha gente ontem Como encheu d'água, a galera ficou de cima, ok, beleza Mas como chegou um momento que a água não baixa mais A galera tá ficando sem comida, sem água e tudo mais Então a galera tá aceitando sair Outros ainda não, por causa do medo de assalto, saqueamento, saquearem a casa e tal A gente acaba dando comida, dando água pra esse silêncio E aí E aí E aí E aí